Irmãos e irmãs, muito boa noite Vamos mais uma vez ouvir o Evangelho de hoje, nessa quarta-feira O Evangelho e a primeira leitura Continua sendo a leitura dos atos dos apóstolos Então vamos lá, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Que o Divino Espírito Santo nos ilumine e coloque as palavras certas na boca da gente Para anunciar o Evangelho a todos Primeira leitura, ato dos apóstolos 16, 22 a 34 Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas e os magistrados Depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas Depois de açoitá-los bastante, lançá-los na prisão Ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança Pois é, os filipenses, a comunidade de Filipos, era uma comunidade Então eles foram contra Paulo e Silas e começaram a açoitá-los, batê-los Naquele tempo não era brincadeira não Depois de batê-los bastante e tal, o sumo sacerdote, todo o povo Açoitaram Jesus, Paulo, como açoitaram Jesus, né? Eu errei aqui, mas também Então o que acontece? E levaram eles para prisão e prenderam eles bem presos, né Patrícia? Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão E prendeu os pés deles no tronco À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus Aí, ó, eles não tinham medo de ser presos, não Nada atrapalhava a fé deles, né? Lá no fundo da prisão, presos concorrentes, eles cantando hinos a Deus e louvando a Deus Os outros prisioneiros os escutavam De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram Olha aí, você vê A corrente de todos os prisioneiros, né? Que estavam ouvindo hinos, os hinos de Silas e Paulo Soltaram E eles ficam soltos dentro da prisão e as portas fechadas E aí? O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas Pensando que os prisioneiros tivessem fugido Puxou da espada e estava para suicidar-se Pois é Por quê? Ele estava para suicidar-se Ele era o responsável pela prisão Todos presos ali E ele o responsável por todos Então, sabendo que ele ia levar uma grande surra Ou talvez até ser morto por causa disso, né? Por causa da pena de morte daquela época, né? E talvez uma pena mais severa Então, ele queria suicidar Ele mesmo Até que veja Ver o que que aconteceu Mas Paulo gritou com uma voz forte Não te faças mal algum Nós estamos todos aqui Então, o carcereiro pediu tochas Correu para dentro E tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas Pois é O carcereiro, quando viu aquilo, é um milagre Não pode Acendeu tochas, né? Porque não tinha luz na época, claro E foi com as tochas até Silas e Paulo Ajoelhou aos seus pés Com toda confiança em Deus E daquela hora em diante Conduziu-os para fora Perguntou Senhores Que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam Crê no Senhor Jesus E serei salvos Tu e todos Os da sua família Pois é, gente Essa palavra pode ser dita hoje Crê em Jesus E se cremos em Jesus Nós seremos salvos É só dizer Eu creio em Jesus Cristo Eu creio em Deus E nós seremos salvos Mas com sinceridade Então, Paulo e Silas Anunciaram a palavra do Senhor Ao carcereiro E a todos os da sua família Na mesma hora da noite O carcereiro levou consigo Para lavar as feridas As casadas pelo assunto Depois fez Paulo e Silas Subirem até a sua casa Preparou-lhes um jantar E alegrou-se com todos os seus familiares Por ter acreditado em Deus Palavra do Senhor Pois é, muito bonito Vamos direto para o Evangelho Para não ficar cumprido Muito bem Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a Deus Naquele tempo Jesus Disse aos seus discípulos Agora Parto para aquele Que me enviou E nenhum de vós Me pergunta Para onde vais? Mas Por que Vos disse isso? A tristeza Encheu os vossos corações Quando Jesus disse Que partiria para Deus Novamente Entristeceu os corações Do pessoal Dos discípulos Ele ficou chateado Mas eles não tinham Condições de responder nada Não falou nada Para nosso Deus E aí? No entanto Eu vos digo a verdade É bom para vós Que eu parta Se eu não for Não virá até vós O defensor Como aquela semente Que cai na terra E morre E produz muitos frutos Jesus também deveria morrer Para produzir frutos para nós E mandar o defensor Que é Mas se eu for Eu vou-lo mandar Eu vou-lo mandarei E quando vier Ele demonstrará Ao mundo Em que consistem O pecado A justiça E o julgamento Pois é Quem é esse Que deu O nosso julgamento Vê tudo Para nós O defensor Que Jesus mandou Para nós O Espírito Santo A gente tem que ter certeza Que ele está aqui No meio de nós Ele está aqui Ouvindo mais a Patrícia Fazer nossa Pequena pregação Nosso humilde pregação Ele está em todos os lares Procurando alguém Que fale com ele Ele está falando No nosso coração O pecado Porque não acreditaram em mim A justiça Porque vou para o Pai De modo que não mais me vereis E o julgamento Porque o chefe Deste mundo Já está Condenado O chefe Desse mundo O que é o chefe Desse mundo É o poder O poder Desse mundo Aquelas pessoas Que só acreditam No poder Não acha Que não precisa De Deus Precisa só Do poder Os bens materiais Essas coisas Assim Palavra da salvação Glória a vós Senhor O poder do mundo Leva muita gente A perdição Não é que a gente Não possa ter o poder Do mundo Que são os bens materiais Palavra Mas cuidado Não põe eles Na frente Do poder de Deus Primeiro A Deus Sobre todas as coisas E depois Tem muitas outras coisas Com muito menos Como o poder E tudo mais Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém